Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás e isso foi num lugar bem distante. Aconteceu no dia dos pais. A coelhinha e o gatinho namoravam pra todo lado, mas teve um momento que aconteceu algo inesperado. A coelhinha falou pro gatinho que estava esperando um bebê e ele disse rapidamente Oh não, oh não, isso não pode acontecer! Rapidamente ele colocou a sua mochila e o seu chapéu de viajante e ele disse pra coelhinha Tchau, eu vou pra um reino bem distante. A coelhinha ficou sozinha, chorando incessantemente. Ela dizia várias vezes E agora, e agora, o que vai ser da gente? Rapidamente ela ficou barriguda. E não é que a sua filhinha nasceu? Ela era tão fofinha, mas você não sabe o que aconteceu. Quando ela cresceu mais um pouco, ela começou a perguntar Todo mundo tem mamãe e papai, mas por que só eu? Só eu que não tenho pai? A mãe dela deu várias explicações e teve que falar a verdade. O seu pai mora num reino bem distante, é muito longe dessa cidade. Ela colocou sua mochila e o seu chapéu de viajante. Ei, por onde você vai? Tchau, vou procurar o meu pai. A sua mãe levou um grande susto, mas ela não podia fazer nada até então. A não ser colocar sua capa de rainha e a sua coroa de proteção. Ela ficou lá no cantinho, mas dessa vez ela não estava chorando. Ela estava pedindo proteção de Deus. Ela estava orando. Papai do céu, proteja minha filhinha. Dê muita sabedoria a ela. Por onde ela for, que ela encontre somente amor. Ela procurou seu pai por muitos e muitos lugares. No meio do caminho ela caiu, achucou, conheceu pessoas que também estavam fazendo sua busca e até chorou. Ela estava muito cansada. Ela já tinha ido para todo lado, mas foi nesse exato momento que aconteceu algo inesperado. Papai, você está aqui. Eu pensei que você estava num reino bem distante, mas na verdade você estava aqui. Bem perto. A todo instante. É verdade, eu estava perto. E era bem fácil de te encontrar. Você deu muitas e muitas voltas, tentando me procurar. Sim, eu estava perdida. E eu me sentia triste e desamparada. Por que o senhor não gosta de mim? Eu não sou amada? Não é bem isso. É que eu estou muito ocupado vivendo a minha própria vida. Volte para onde você estava. Para junto da sua mamãe querida. O pai da coelhinha ficou no mesmo lugar que ele estava, enquanto ela ia embora, trilhando sua própria jornada. Antes de continuar, ela parou e ficou refletindo. Então é isso? O meu pai não me quer por perto? Vou entregar uma coisa para ele e fazer o que é o certo. Ela tirou sua mochila, seu chapéu de viajante e entregou tudo para o seu pai. O senhor pode ficar com todo esse fardo, porque eu realmente não preciso mais. O pai dela nem ligou. Eu acho que ele nem entendeu. Em seguida, ela foi embora mais leve, depois de tudo o que aconteceu. Oi mamãe, cheguei da minha jornada. Como foi por onde você andou? Eu estava preocupada. Foi tudo como tinha que ser. E agora eu estou mais leve e confiante. Vamos passear comigo? Andar na nossa roda gigante? Vamos sim. Mas antes eu quero te dar um presente. A coroa de proteção que eu usei por muito tempo. Pode ficar com ela. Ela te protegerá em cada momento. Então elas foram brincar na sua roda gigante. E roda gigante é assim. Às vezes em cima, às vezes embaixo. Na descida, vento no rosto. Na subida, frio na barriga. Mas confia. Lá em cima, a vista é muito, muito mais bonita.